Olá, o nosso programa está começando. E hoje nós vamos falar sobre o AA. Vamos conhecer melhor como que é a organização. E eu recebo hoje aqui em estúdio um dos membros do AA, é o Sr. Alves. Ele está assim meio ofuscado porque ele é um membro anônimo e ele não pode aparecer, né, por causa das normas mesmo da organização deles. E ao decorrer do programa nós vamos explicando justamente o porquê desse anonimato. Sr. Alves, explica pra gente o que é o AA. Bem, boa tarde, né? Alcoólicos Anônimos é uma irmandade mundial de homens e mulheres que ajudam, né, mutuamente e permanecem sóbrios. Eles oferecem a mesma ajuda a qualquer um que tenha um problema com a bebida e queira parar de beber. Por serem todos alcoólicos, eles têm uma compreensão muito especial. Sabe como essa doença os atinge e aprendam a se recuperar do alcoolismo dentro dos princípios de AA. Sr. Alves, como que funciona a organização do AA? Como que é? A organização de alcoólicos anônimos, ela é... Nós temos hoje 36 princípios, não é isso? E a organização, ela iniciou lá em EICRO, né, em 1935, nos Estados Unidos, por dois membros. E que no início, lá nos Estados Unidos, por exemplo, hoje são mais de 160 mil grupos nos Estados Unidos. E dos Estados Unidos, ele surgiu para mais de 180 países do mundo. E chegando no Brasil, com mais de 5.500 grupos. E são regidos por 36 princípios de alcoólicos anônimos. É os 12 passos, as 12 traduções e os 12 conceitos. Qual que é o método de tratamento, Sr. Alves, que é usado para as pessoas que participam e que queiram participar do grupo? Ó, o grupo de alcoólicos anônimos, ele está aberto a qualquer pessoa que tenha problema com o alcoolismo. Que queira se recuperar do alcoolismo. E o tratamento de alcoólicos anônimos são os 12 passos. Que direcionam dentro dos 12 passos a vida, a reformulação de vida que a pessoa perdeu durante o seu campo do alcoolismo. Então é uma autoajuda, ajuda mútua, né? É, na reunião agrupamos, né? E pela troca de experiência entre os membros de AAR, com essa troca de experiência, o alcoólatra se identifica com o seu problema e se vê ali naquele momento que estão, são todos iguais. E um se identifica com o outro e ajuda com a troca de experiência, que se torna um alívio para cada um de nós. Como que é a sustentabilidade dos grupos, senhor Alves? É, alcoólicos anônimos é uma imandade autossuficiente. Ela é, graças, né, a contribuição de cada membro. Nós não recebemos doações nenhuma que vem de fora. Nós não aceitamos, não recebemos doações governamentais. E a manutenção do grupo de alcoólatra do aluno que paga as nossas despesas, só com a própria manutenção nossa. A contribuição individual que tem uma sacola que cai numa sacola. E essa aí é a sobrevivência de AAR. Então, isso já é uma política mesmo da irmandade, de não receber doações, por que que tem essa política? Não é uma política, são tradições. E essas tradições, elas vieram de outros grupos de multa-ajuda que não respeitaram, que envolveram o dinheiro. Vieram de experiências dolorosas, que quando agrupavam grandes volumes de dinheiro, essas acabaram se perdendo pelo caminho. E alcoólicos anônimos vem de experiência, principalmente na parte financeira, que é uma parte que, até hoje, a gente fala que é a parte mais dolorosa, né, que quando é falar de dinheiro da irmandade. As pessoas podem usar o grupo para se autopromover, né, com outro sentido. Por isso que o grupo não aceita esse tipo de doação, principalmente financeira, né? Não, de fora, não. Doação de fora, não recebemos nenhum tipo de doação de fora. É as nossas tradições. E nós não podemos, né, desobedecer os princípios de AAR. Porque foi de experiência vivida. Igual, por exemplo, no campo do alcoolismo, da minha maneira de beber, eu bati em todas as portas. E só consegui parar com a minha bebida alcoólica, meu modo desenfreado e obsessão pelo beber, dentro de alcoólicos anônimos, com a troca de experiência e a prática dos dois espaços. Ok. Nós vamos chamar o nosso intervalo e já já a gente volta. Não saia daí. Pensou em móveis, eletrodomésticos, sistema de segurança ou em todos os tipos de antenas para TV digital e analógico? Procure Zé de Arnaldo. Praça Franklin Resende, 195, fone 3731-2252. A Asa Leste sempre se preocupou com um planeta saudável. Para isso, investe em uma linha de produção sustentável, através da reciclagem, geração de energia através do sol e captação da água da chuva. Com estas ações, deixamos de emitir no meio ambiente cerca de 25 toneladas de gás carbônico anualmente. e ainda plantamos 69 árvores a cada ano. A Asa Leste cuida da natureza para que possamos ter uma geração promissora com um futuro garantido. Asa Leste. Uma marca ecologicamente correta. Mecânica Apolo. Oficina mecânica. Alinhamento e balanceamento. Injeção eletrônica. Autopeças. Mecânica em geral. Aluguel de máquinas. Trabalhamos com cheques e cartão em até 4 vezes. Rua Clemente Santana 80. Bela Vista. Ligue 33-3731-3903. Casa Jamil. Representante oficial da marca Maquita. Temos variedades de ferramentas, artigos de pesca, utensílios domésticos, novidades em show pirotécnico, irrigação em geral e muito mais. Casa Jamil. Fazendo o melhor para lhe atender. Loja Que Bonita. Moda feminina, infantil e plusseis. Do GG ao G4. Acessórios, brinquedos, utilidades domésticas. Rua José Antônio Araújo, 174 Centro, ao lado dos Correios. Você e sua casa, mais que perfeita. Nas segundias, você encontra uma variedade de móveis e eletrodomésticos. Dividimos 15 pagamentos no crediário próprio e financiamos em até 24 vezes sem entrada. Entregue em montagem imediata. Volta às aulas é na Central Serviços e Papelaria. Venha conferir a variedade em material escolar que você só encontra aqui. Tudo em até 10 vezes ou com um super desconto à vista. Central Serviços e Papelaria. Atendimento com qualidade é o nosso papel. A Contabilidade José Santos que há 30 anos presta serviços em Araçuaí, região, agradece aos seus parceiros pela confiança. Contabilidade José Santos. Fone 3731-1623. A Decor Móveis enlouqueceu de vez. Móveis em 10 vezes sem juros. Camabox 39,90 mensal. Aqui com painel 29,90 por mês. Comanda só 10 vezes de 29,90. Aqui você compra e concorre a prêmios. Decor Móveis. Fone 3731-3852. Silagem de qualidade. Embalagens de 30 quilos ou a granel em qualquer quantidade. Pesamos em balança rodoviária. Precisou de silagem de qualidade? Ligue 33-999-53-1409. Super Gasbras. A maior distribuidora do Vale do Jequi. A única com call center, sala de treinamento, motos padronizadas, identificação do entregador. Acabou o gás? Ligue 0800-039-1000. Super Gasbras. Agente nova. Sua energia se renova. Estamos de volta com o nosso programa. O nosso tema de hoje nós estamos conhecendo mais sobre o AA. Os membros, como que é a organização do AA, como que funciona. E hoje está aqui em nosso estúdio o Sr. Alves. Eu não estou dizendo o nome dele completo porque ele é um membro anônimo e ele não pode aparecer a pessoa física dele. Mas ele está aqui falando um pouquinho como que é a organização do AA, o Alcoólicos Anônimos. O nome já diz tudo, né? Sr. Alves, explica para a gente como que funcionam as reuniões do AA. É semanal? É mensal? O que é discutido nessas reuniões? Bem, todos os grupos eles têm autonomia. Tem grupos que funcionam de segunda a segunda com duas reuniões, três reuniões por dia e tem grupos que funcionam uma vez por semana, duas vezes por semana. Tem grupos que funcionam uma vez por semana. As reuniões de AA elas são a prática e o objetivo da recuperação do alcoólico. Porque é ali que trocamos as experiências. São ali que nos identificamos com o nosso problema. São ali que nós através de experiência, através de relatos de outros companheiros, nós deparamos onde foi que começamos a errar. Porque na verdade o caminho do todos os alcoólicos praticamente é a mesma história e praticamente o mesmo final. só resume a mudança de personalidades. E quando falamos do alcoolismo é a própria Organização Mundial de Saúde que diagnostica como uma doença. e só através desses passos dessas reuniões que eu consegui estabilizar a minha doença. E vivo hoje como uma pessoa normal. a organização como que funciona a organização aqui na região do Vale do Jequitinhonha? A organização no Vale do Jequitinhonha é organizada através de distritos. porque no Norte de Minas por exemplo são quatro distritos e cada distrito faz parte de uma região com determinados grupos quantidade de grupos. Eu creio que no Vale que hoje só tem aqui Araçuaí eu não sei a quantidade exata de grupos que tem aqui. Que aí só quem teria a quantidade exata é o distrito. Mas aqui em Araçuaí eu já fiz uns três trabalhos aqui. E o A.A. de Araçuaí ele está pronto a ajudar qualquer alcoólico qualquer pessoa que sente que tem uma dependência de bebida alcoólica procurar esse grupo que tem pessoas capacitadas com experiência para receber essas pessoas. e aonde que ele chegar vai ser bem aceito. Quando um alcoólico chega em uma sala que se identifique o grupo entra em festa porque é mais um de nós que estão chegando é mais um de nós que estão buscando uma luz que falar lá atrás conosco que existia uma luz e essa luz podia ser a luzinha lá do fim do túnel mas que corresse atrás dessa luz. O senhor Alves ele é de Montes Claros e ele é membro do CTO o senhor Alves explica com a gente o que é o CTO é um comitê trabalhando com os outros é dando as informações é a vez tem muitas localidades que as vezes as pessoas não tem informação exata do que é o colo dos anônimos as vezes quer formalizar um tipo de trabalho para uma empresa um tipo de trabalho com essas grandes empresas por exemplo onde tem que tem muito problema com o alcoolismo e hoje muitas pessoas todas as localidades tem pessoas que de alguma forma tem problema com o alcoolismo e o CTO ele ajuda as pessoas a conhecer melhor o que é o colo dos anônimos ele direciona as pessoas o conhecimento o que o AA faz e pode fazer pelas pessoas e mostrar para as pessoas como nós recuperamos dentro de alcoólicos anônimos e mostrar como é a organização de alcoólicos anônimos porque muitas das vezes as pessoas pensam que não é uma organização alcoólicos anônimos ela é organizada sim ela é organizada sim que inclusive existe um escritório geral qual que é o papel desse escritório senhor Alves esse escritório geral ele funciona porque ele é o legal ele é um escritório que ele existe ele é uma empresa lá tem as literaturas de alcoólicos anônimos por sinal é o único lugar que você vai encontrar literatura de alcoólicos anônimos é nos escritórios de alcoólicos anônimos você dificilmente você vai encontrar uma literatura de álcool em uma livraria e o escritório do escritório de alcoólicos anônimos existe um telefone é um telefone ali para receber ajuda de pessoas desesperadas pedindo ajuda aquele telefone está ali para receber aquela pessoa é pessoas querendo informação onde existe grupos pessoas pedindo informação como se organiza se pode ter feito um trabalho dentro da sua empresa então é um órgão que ele está ali justamente a serviço da comunidade a serviço de todas as pessoas que procuram por alcoólicos anônimos e no escritório central de Mons Claro ele hoje funciona durante o dia de 8 às 11 de meio dia às 17 horas e com o telefone à disposição e é esse escritório de Mons Claro que rege toda a região aqui é isso é o mais próximo né é a região que a gente fala o setor norte que é do norte de Minas de Curvelo até no sul da Bahia até na beira da Bahia então ela é a região do setor norte essa é uma base de uns 40 grupos 39 40 grupos que a finalidade o escritório atende todos esses grupos com literaturas com informações então ele é o responsável justamente só para atender essas necessidades ok nós vamos chamar nosso intervalo e já já a gente volta não saia daí Laboratório Label realizamos mais de mil tipos de exames com equipamentos automatizados contamos com ampla sala de espera ambiente exclusivo para dextrozol espaço criança e logo após a coleta as crianças recebem a tão esperada bolinha da coragem fazemos coleta em domicílio atendemos diversos convênios estamos localizados atrás do hospital e temos atendimento 24 horas pelo mesmo tudo isso com celeridade e precisão na entrega dos resultados Laboratório Label um jeito humano de cuidar de você material de construção Araújo com grande variedade de produtos para acabamento e decoração do seu ambiente diferentes modelos de luminárias nacionais e importadas variados tipos de pisos e porcelanatos e agora contamos com um novo sistema tintométrico da Coral com mais de 10 mil cores à sua disposição venha que nós ajudamos a construir o seu sonho na Drogaria Brasil você encontra remédios com até 90% de desconto contamos também com muitos medicamentos gratuitos temos promoção no ômega 3 cálcio para os ossos e vitaminas de AZ tudo com o melhor preço da cidade sob nova direção da Casa Jamil Colégio Nazaré Amar é querer o melhor para seu filho e matricular no Colégio Nazaré é dar uma prova desse amor matrículas abertas de 19 a 22 de dezembro e 17 a 19 de janeiro telefone 1440 Colégio Nazaré 91 anos dedicados a formar e educar Ótica da Fábrica onde você encontra os melhores óculos pelo menor preço temos Raiban Mormay HB Vogue e muitos outros crediário próprio em 5 vezes e no cartão em até 10 vezes sem juros venha para a Ótica da Fábrica e confira a tomografia São José de Araçuaí realiza todos os exames inclusive os odontológicos trabalhamos com segurança qualidade ética e respeito à vida trazemos para todo o vale do Jequitinhonha a melhor imagem com diagnóstico confiável estamos completando um ano de funcionamento anexo ao Hospital São Vicente de Paulo de Araçuaí ligue 3731 4343 Dica Ferragens Trabalhamos com utilidades domésticas máquinas e equipamentos agrícolas show pirotécnico variado projetos e montagem de irrigação Fone 3731 3795 O Laboratório Santa Clara iniciou suas atividades em 1978 buscando sempre o aperfeiçoamento técnico através de cursos, simpósios e congressos como também a aquisição de aparelhos automatizados de última geração mensalmente nossos exames são auditados pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas que nos concede anualmente o Certificado de Atuação de Excelência Laboratório Santa Clara referência na região Marmores e materiais de construção é na Marmoraria Araçuaí trabalhamos com granitos e mármores nacionais e importados a dose a pedras decorativas variados pisos e porcelanatos toda linha de acabamentos banheira de hidromassagem e tintas computadorizadas com precisão nos resultados falou em construção? Ligue 3731 2843 Marmoraria Araçuaí valorizando o seu imóvel Camila Modas vista com estilo trabalhamos com as marcas Dudalina, DTA, Lacoste, Cout Carga, Pato G, Individual, Spa de Filos Camila Modas Fone 3731 1811 Estamos de volta com o nosso programa para você que está chegando agora nós estamos falando sobre o AA nós estamos conhecendo como que é a organização dos Alcoólicos Anônimos e está aqui com a gente o Sr. Alves o nome dele é preservado porque ele é um membro também anônimo e não pode aparecer fisicamente na televisão e nas redes sociais então o Sr. Alves está explicando para a gente aqui como que é a organização como que funciona os escritórios o CTO que nós já falamos nos últimos blocos Sr. Alves fala para a gente qual que é o propósito do AA O propósito de Alcoólicos Anônimos é que todas as pessoas que tenham problema com o alcoolismo tenha a oportunidade de se recuperar esse é o propósito de Alcoólicos Anônimos a todos os bebedores que estão acostumados bebedores que às vezes pensam que não tem mais jeito não tem mais recurso e tem pessoas que tem algum por alguma maneira e falam peraí eu estou com um problema com bebida toda vez que eu bebo eu faço isso faço isso faço isso então Alcoólicos Anônimos está de portas abertas de braços abertos para explicarem para conversar com essas pessoas se realmente eles têm um problema com o alcoolismo e se eles chegarem dentro do grupo eles se identificarem com aquele programa ali ele é um alcoólico que pode ser bem-vindo dentro da nossa imandade Qual que é a condição para tornar-se membro do AA Sr. Alves? A condição para se tornar-se membro é o único requisito é o desejo sincero de abandonar a bebida a partir do momento que ele se admite que ele é ele é alcoólico e ele quer se ingressar na imandade o propósito é requisitar pelo terceiro passo terceira transição o único requisito para ser membro é o desejo sincero de abandonar a bebida tem algum custo Sr. Alves para ingressar em um desses grupos? Alcoólicos Anônimos não há taxa não há mensalidade não há nenhum tipo de financeiro financeiro é gratuito e está ao canto de qualquer pessoa que assim o desejarem fazer parte de Alcoólicos Anônimos Existem reuniões fechadas e abertas qual que é a diferença entre elas? A reunião aberta a partir do momento que chega uma pessoa na reunião que ele não é alcoólica aquela reunião naquele momento ela se passa a reunião aberta Tem os dias certos? Não, não tem é o próprio grupo que decide que organiza que organiza se é para ter uma reunião fechada quando tem uma reunião só membro de Alcoólicos Anônimos e se alguém solicitar que é uma reunião fechada ela não vai entrar pessoas não alcoólicas Entendi Mas hoje no nosso Brasil no mundo creio que no mundo a maioria a maioria das reuniões de Alcoólicos Anônimos são abertas que todos os dias que você vai a uma reunião tem uma pessoa mesmo sendo alcoólica que estão ali para procurar conhecer o que é Alcoólicos Anônimos Então essas pessoas que hoje chamamos de amigos de ar porque se não fosse por essas pessoas pelo conhecimento que eles aprenderam na nossa literatura pelo amor que eles pegaram por Alcoólicos Anônimos porque Alcoólicos Anônimos representa na vida das pessoas igual você por exemplo vou citar você vocês fizeram vocês estão fazendo esse trabalho aqui você está nos ajudando e nos divulgando para as pessoas da região do vale que existe uma solução e que você de alguma forma você está ajudando Alcoólicos Anônimos sim e através dessa ajuda Alcoólicos Anônimos tem uma gratidão com essas pessoas que não tem preço porque através desse trabalho que você está fazendo aqui é que Alcoólicos Anônimos chegou onde está hoje em mais 180 países do mundo com os amigos não há as os amigos da imprensa escrita falada televisada sem esses amigos nós jamais teríamos chegado onde estamos senhor Alves quais os passos que norteiam os Alcoólicos em recuperação por que são colocados esses passos para eles Luciano pelo o primeiro passo quando a pessoa depara em Alcoólicos chega em Alcoólicos Anônimos que eu falo que é o o passo da admissão o passo da aceitação do programa que ele é Alcoólico que é o primeiro passo onde fala admitimos que era impotente perante o álcool que tínhamos perdido o domínio sobre nossas próprias vidas esse é o primeiro passo depois vem o segundo passo que quando cheguei em Alcoólicos Anônimos eu por exemplo cheguei a desacreditar de tudo viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmo poderia nos devolver a sanidade aí o terceiro passo já vem a entrega decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus na forma que o concebíamos e por os demais passos são a reformulação até chegar no décimo segundo passo quando chegamos no décimo segundo passo é onde que vem o fechamento da chave para fechar com chave de ouro falando no programa é quando nós tentamos tenhamos né tento experimentar despertar espiritual graças a esses passos procuramos transmitir essa mensagem ao alcoólicos que pratica ao alcoólicos e praticar esse princípio em todas nossas atividades mas isso não quer dizer que através dos 12 passos de Alcoólicos Anônimos terminou ele determinada tarefa não ele é um programa para ser vivido para sempre é uma aula que nunca termina e o programa ele é gostoso porque o único pagamento que nós temos que pagar de tudo isso aqui é trazer mais um esse é o objetivo de cada membro é buscar aquilo que está sofrendo para que eles tenham a mesma oportunidade que eu tive e a mesma oportunidade que mais de 3 milhões de membros estão recuperados pelo mundo afora isso aí a gente consegue perceber aqui eu consigo perceber vocês não porque a imagem dele é preservada a emoção que o senhor Alves fala é o falar de como que o grupo do A ajudou ele hoje ele é uma pessoa recuperada hoje é uma pessoa com autoestima bastante elevada o grupo mudou a vida do senhor Alves a gente percebe que eu consigo perceber quando estou conversando com ele o quanto amor ele tem com esse projeto e sempre disposto a ajudar aquele que precisa então você que está nos assistindo se você sofre com essa dependência e você tem um grande desejo de mudança de melhorar a sua vida como pessoa melhorar a vida da sua família entre em contato com a AAC de Araçuaí que no final do programa nós vamos deixar o telefone do escritório que rege todo aqui o Vale do Jequitinhonha e vamos deixar também o telefone de pessoas que são membros aqui do AAC de Araçuaí nós vamos chamar nosso intervalo e já já a gente volta não saia daí Comece e termine bem o seu dia com as delícias da padaria e confeitaria Pingo Doce tom quentinho a toda hora e uma grande variedade de biscoitos bolos tortas doces e salgados que podem ser acompanhados de seu suco preferido ou um delicioso caputino você pode deliciar tudo isso em nosso espaço amplo e confortável ou na comodidade de sua casa porque também aceitamos encomendas Pingo Doce padaria e confeitaria telefones 3731 4510 ou 999 4204 38 em busca de um belo sorriso doutor Rosélio Borges especialista em implantodontia e em odontodontia facetas e lentes de porcelana cirurgia de bichectomia agende uma avaliação 3731 1540 Há quase uma década a Madeira Arte está presente em sua vida atendendo com excelência e total comprometimento com a qualidade dos seus produtos e serviços como um único objetivo garantir a satisfação dos seus sonhos Madeira Arte 10 anos de qualidade e compromisso com você Para você o que é o Natal? Nós da Lique Gás acreditamos que Natal é celebrar a presença a Lique Gás trabalha para que você saboreie com segurança momentos como este Lique Gás por um Natal e um Ano Novo cheios de luz Surpreenda quem você ama com lindos presentes e arranjos que combinam carinho e ternura com a valorosa magia da nossa cultura regional Na Floricultura você tem o presente certo para envolver conscientizar e encantar quem você ama e quer bem Floricultura Rua Dom Serafim 226 Quer navegar em alta velocidade? Conexão de confiança para um mundo em rede? Assista seus filmes com uma qualidade incrível Compartilhe fotos a velocidade de um clique Transfira arquivos com a agilidade que você precisa Só na Ibnete você é feliz de verdade Todas as possibilidades para a sua casa você encontra aqui Danlis uma loja para todos Rua Osório Colares 217 Drogaria Arapapa e a fórmula manipulação cada dia mais perto de você Brinquedos com preços imperdíveis para o Natal Medicamentos a partir de 25 centavos e muito mais novidades próximo aos correios Teleentrega 3731 2647 Zip Cosméticos e Perfumaria Seu mundo dos cosméticos e presentes Agora trabalhando com móveis para salão Ligue 3731 4221 Estamos de volta com o nosso programa ainda falando e conhecendo sobre os alcoólicos anônimos O senhor Alves está aqui em nosso programa hoje ele veio de Montes Claros e ele é membro do CTO membro dos grupos ajudam as pessoas ajudam os grupos a entender como que funciona essa irmandade do ar Senhor Alves os grupos costumam promover retiros espirituais? Bem aí não se fala retiros espirituais às vezes a gente reúne dois, três dias para fazer estudo de passos estudo de tradições e estudo de conceito porque o estudo o primeiro que eu disse primeiro estudo dos passos é onde estudamos e buscamos a forma de nossa recuperação as tradições é para nós membros andar dentro dessa irmandade sem ferir os nossos princípios sem atropelar nossos princípios e os conceitos é para trabalharmos dentro dessa irmandade para começar a fazer um trabalho dentro da irmandade e onde sabemos as nossas limitações então o retiro que você disse retiro espirituais nós fazemos estudo de passos que essa coisa ela é três dias dois, três dias e onde nós saímos de lá muito bem aliviados e aprendemos mais como essa mensagem chegar ao alcoólico pode cada grupo pode promover da forma que achar melhor ou não cada grupo pode promover é ou autonomia autonomia do grupo ele tem a liberdade de fazer isso dentro do grupo essa autonomia qual grupo qualquer um dos grupos de alcoólicos anônimos ele tem essa liberdade de promover qualquer tipo de evento qualquer tipo de reuniões qualquer trabalho dentro de alcoólicos anônimos os próprios grupos podem criar dentro dos seus grupos o RCTO eles têm essa liberdade de fazer isso também está certo? ok senhor Alves quando um membro do grupo do AA volta a beber qual que é o procedimento? o procedimento é normal porque o alcoólicos anônimos por exemplo nós não contamos tempos o programa de alcoólicos anônimos é baseado em 24 horas e como se tratando de uma doença assim diz a Organização Mundial de Saúde qualquer um pode ter essa recaída e a partir do momento que ele se recair e se admitir em voltar para o grupo ninguém pode expulsá-lo ele é membro de AA e como a gente fala todas as doenças ela precisa de medicamentos o médico receita o medicamento ele tem que tomar aquele medicamento e qual o medicamento do alcoólico? o Alves por exemplo são reuniões e se eu afastar das reuniões eu vou adoecer e se eu vou adoecer se eu não voltar a tomar o remédio eu vou morrer então não existe esse tabu que a pessoa recaiu volta as reuniões não existe aquele essa perca de tempo não existe perca de tempo de Alcozano talvez a pessoa então é recaída e fica meio receoso de voltar então não precisa ter esse receio não precisa ter recaído não precisa ter esse receio se ali é a casa nossa se não ter esse receio de voltar na minha própria casa eu vou pra onde? então a pessoa que tiver uma recaída ele não precisa ter receio de voltar no seu grupo ele não precisa ter a vergonha de voltar no grupo se ele recaiu é porque ele é um doente então todos nós são sujeitos a recaídas ele é um programa de 24 horas existe alguma motivação principal para esses membros para os dependentes a única o único que existe os requisitos é procurar interagir dentro do grupo é buscar a fórmula de apadrinhamento é buscar que o grupo faça alguma coisa por ele aquilo que ele tiver dificuldade trocar a experiência com aqueles companheiros mais antigos no grupo que tem mais algumas horas dentro do grupo e ali ele pode encontrar a ajuda que ele está precisando então o grupo de Alcoólicos Anônimos é isso é um grupo de mútuo ajuda é onde ninguém nenhum membro quer que ninguém se perca porque eu sei que a minha chegada em Alcoólicos Anônimos foi bastante dolorida quando eu cheguei em Alcoólicos Anônimos eu cheguei com muitas percas perca de família principal foi a perca de amigos a perca da credibilidade a perca da autoestima a perca da autossuficiência e quando eu cheguei no grupo de Alcoólicos Anônimos aquilo que eles falavam comigo lá fora até que eu deveria ter morrido morrer para dar a livre a família quando eu cheguei nesse grupo de Alcoólicos Anônimos eles me falaram que não era nada daquilo não era nada daquilo que eu estava simplesmente precisando de tratar isso é Alcoólicos Anônimos hoje o senhor consegue perceber senhor Alves o antes e o depois o antes foi um uma experiência uma curiosidade uma ilusão o antes foi quando eu ingeri a primeira bebida alcoólica naquele momento eu tinha assinado a promissória em branca e no final dessa caminhada no alcoolismo eles me cobraram um preço bastante alto e o hoje dentro de Alcoólicos Anônimos eu tenho vida eu tenho família eu tenho amigos eu tenho 3 milhões de irmãos e tenho a certeza de nunca eu vou estar sozinho nunca eu vou estar da maneira que eu era antes então por isso eu sou feliz por isso eu tenho uma família feliz porque eu não bebo isso aí senhor Alves senhor Alves está bastante emocionado aqui gente eu também estou emocionando bastante com a história dele nós vamos chamar nosso intervalo e já já a gente volta não saia daí a organização estratégicos da cidade fone 3731-1204 organização resente a satisfação do cliente vem em primeiro lugar a cerâmica Araçuaí referência em lajotas e tijolos de 6, 8 e 12 furos atende com muita satisfação a depósitos materiais de construção construtoras e é claro a você consumidor final cerâmica Araçuaí rua Washington gosta Almeida 79 Canoeiro Quer praticidade e economia na hora de reformar ou construir? Este é o nome certo a Fercoi tem tudo para a sua obra com rapidez na entrega e preço justo trabalhamos com o sistema tintométrico da Coral e fabricamos o melhor tijolo da região nos moldes e medidas certas para a sua obra Fercoi onde seu bolso não dói Honório Baterias seu carro precisou de uma bateria? Vai em Honório Baterias Plantão 33-999-54-333 36-73 Honório Baterias aqui está acumulada a energia e a confiança que seu carro merece Fale, leia e escreva inglês e espanhol fluentemente com a Lusiana Lana Idiomas Lusiana Lana Idiomas pessoas diferentes precisam de métodos diferentes Fone 3731-3911 No horizonte da comunicação nasce em agosto de 2008 a Vale FM são mais de mil watts de potência com audiência regional transmitindo uma programação eclética e de qualidade 24 horas de programação a Vale FM é sem dúvida a sua melhor companhia Zico Pneus toda linha de pneus nacionais importados contamos também com dois alinhamentos computadorizados e serviços de suspensão em geral para melhor serví-lo Zico Pneus Estamos de volta com o nosso programa e agora já fechando aqui esse momento com o Sr. Alves falando sobre os Alcoólicos Anônimos que é um grupo que tem ajudado bastante pessoas Sr. Alves deixo aqui o meu agradecimento pela presença do Sr. aqui em Araçuaí em nosso programa as portas estão abertas pode voltar mais vezes quantas vezes por necessário e aí eu deixo a palavra com o senhor deixar uma mensagem para aqueles que vivem nessa dependência e deixa também o contato aí do escritório de vocês que é Montes Claros Bem Alcoólicos Anônimos é que agradece essa oportunidade de estar podendo falar um pouquinho dessa Irmandade que salva a vida que devolve o seu antequerido ao lar a sua família ao qual dos Anônimos que tem um carinho muito especial para todos vocês da imprensa que muito tem nos ajudado e agradecer a todos que fizeram parte da minha chegada com meus companheiros Araçuaí e deixar uma mensagem para as pessoas do Vale que talvez conheça conheça ou tenha alguém na sua família vizinho amigos que tem um problema com a dependência do alcoolismo mande para Alcoólicos Anônimos que talvez Alcoólicos Anônimos possa ajudá-los Alcoólicos Anônimos é uma Irmandade de homens e mulheres que compartilham força e esperança a fim de resolver o seu problema e ajudar outros a resolver o seu muito obrigado pela oportunidade vou deixar aqui o nosso endereço é rua Dom Pedro II 794 Montes Claros o nosso telefone 338-3221-4199 estamos à disposição para recebê-los qualquer pessoa que nos procurar que sejam todos bem-vindos e muito obrigado a todos que Deus o abençoe e uma boa tarde boa tarde para todos amém senhor Alves que Deus abençoe você e toda a sua equipe que veio que está aqui nos bastidores aqui do programa a você telespectador muito obrigado pela sua companhia por ter nos acompanhado até agora e acompanhe também as nossas próximas programações ao decorrer da semana eu não posso deixar de agradecer aqui também o AA aqui de Araçuaí que com muita atenção nos recebeu em suas reuniões e abriu essa porta aí para a gente estar falando sobre esse assunto quero agradecer também quero agradecer também a vitrine da moda que sempre tem colaborado aqui com o nosso programa Bom Saber muito obrigada Marconi muito obrigada Claudinha que sempre nos atende aí com muito amor até a próxima semana se Deus quiser tchau 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 tchau